Aborero, Mãe da Tayo, Zé Mínio, Papua Barataya 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 Niros, Niros, Anu, Vizão e a Cê Tuba, Drabi, Nanu, Mai, Pra, Pro, Por, Mas, Cê Niros, Niros, Anu, Vizão e a Cê Tuba, Drabi, Nanu, Mai, Pra, Pro, Por, Mas, Cê Tuba, Drabi, Nanu, Mai, Pra, Pro, Por, Mas, Cê Tuba, Drabi, Nanu, Mai, Pra, Pro, Por, Mas, Cê Legenda Adriana Zanotto